Olá pessoal do 100% Motor, eu me chamo José Claudio Colbeio, proprietário da Colbeio Car, oficina mecânica, situada aqui na zona de Santo Amaro. Essa semana temos essa novidade para vocês, um câmera 2007 com bastante barulho ao funcionar no motor na fase fria, já foi trocada a bomba da direção hidráulica, trocado o óleo e o que nós vamos fazer hoje é uma aditivação com um produto fornecido pela Autoplas, denominado LL50. É um produto que a gente usa no motor para fazer uma película entre as partes móveis do motor e vamos usar também na caixa de direção hidráulica. A possibilidade de parar o barulho é muito grande, porque o barulho é exatamente aquele barulho que acontece quando tem ar no sistema, tem o engripamento das palhetas da bomba da direção hidráulica. Então nós vamos funcionar o motor para a gente ver se a gente consegue captar o barulho. Vamos ver se a gente consegue pegar o ruído. Zé, faz um favor para nós, engata o L, o D, para diminuir o barulho, só para o pessoal ver a diferença. Se vocês perceberem, quando a gente abaixa a rotação do motor, ele diminui o barulho. Por isso que a gente fala que é só na fase fria, na fase que está no afogador. Agora nós vamos aplicar um pouquinho do óleo. A quantidade que vem nesse tubinho é 200 ml e a gente coloca mais ou menos um terço dele, não mais do que isso. Colocar aqui, ó. Aí, gente, não mais do que isso. Agora ele vai ligar o motor. Seu José está passando, está virando a direção para um lado, para o outro, para fazer o produto entrar no sistema todo, né? E o barulho já está diminuindo, gente. Olha aí, ó. Está vendo, pessoal? Em menos de dois minutos, o problema já está praticamente resolvido. Isso aqui, quanto mais tempo funcionar, melhor vai ficar. É impressionante, mas é verdade. Por isso que nós estamos filmando. Filmando, fotografando. Produto LL50 da AutoPlace. O mesmo produto que a gente está usando em toda revisão, onde há troca de óleo, a gente está adicionando isso aqui no motor dos nossos clientes. Os retíficos vão ficar meio bravos com nós, hein? Vai ter mais problema de motor. Vamos ficar por aqui. Vocês perceberam que em menos de três minutos a gente resolveu um problema com o qual o cliente já estava há vários meses aí. Inclusive, até eu já tinha trocado a bomba da direção hidráulica. Retornei a bomba deles. Hoje está funcionando cada bomba que estava no carro. Aproximadamente 88 mil quilômetros. E... Eu acho que já deu para todo mundo perceber que o produto funciona mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí